Fala Pessoa! Tudo bem com vocês? Certo de Descolando e hoje... ... dos Canal 7 VLT e hoje estamos aqui no Jogo do Vossi City. E hoje estamos aqui em Cal, aqui com o pessoal aqui. Estamos aqui com o Família, o Andy Gamer, o Rafa e o... Emanuel Silva, Samuel, Silva, e o Salas. E hoje a gente vai... A gente vai trabalhar muito agora aqui no Vossi City. E aí, Emanuel? Tchau! 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 aqui. E pessoal, para a alegria de todos, Emmanuel voltou no Bull City. Glória a Deus nas alturas. Oxi? Ué? O que aconteceu? Meu! Obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Agradeço a colaboração de vocês aqui no Bull City aqui. Calma aí que eu estou dando uma gira aqui no pátio aqui para poder dar uma arrumada aqui. Oxi, Emmanuel falando, afdico chato, o que é isso? O que é, dico? Pode me explicar o que é dico. Emmanuel, você viu um novo terminal? Terminal roxo. É, mas esse daí é roxo por causa que eu achei o negocinho roxo aqui. Em vez de ser rosa, eu achei roxo. Mas tudo bem. Como é que eu estou indo aí é ajudar o Bandi aqui, com o trem aqui. E, nope. O que é esse fã de Scania? 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 De mod aí, alguma coisa do tipo Mod não seria moderadora Não seria alguma coisa do tipo Ok Ei Manoel, Ei Manoel, você gostou do novo Terminal? What? Terminal roxo Terminal roxo, na verdade Me vi um VIP 4 indo pro Terminal Azul E um VIP 4 BRT parado No Terminal Azul Que provavelmente deve ser do Emanoel Só que não é mais do Emanoel Emanoel ele fugiu Que trem Estação Centro 1 Estação Centro 2 Ali, Estação Praça da República Olha pessoal, teve uma mudança aqui Agora não tem mais a rua aqui Agora fiquem atentos Pra poder usar essa rua aqui Olha o Emanoel Eta, olha Tem um BRT aqui Emanoel Atletico Mineiro Atletico Mineiro Vou pegar esse BRT aqui do Emanoel Só que não, eu vou devolver para a garagem Emanoel 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 Quem saiu David Lucas Jogos entrou Olá Vai de mimimita Vai de mimimita Eu vou utilizar a série 500 Eu vou utilizar a série 500 Eu vou utilizar a série 500 O que aconteceu ali? Que acabou de... Que para mim parece que... Teve um acidente ali Alguma coisa do tipo Ah, para mim parece que teve um acidente ali Hum, tá, sei Ó a boca Não fala isso Nossa, bateu O trem bateu O mano bateu Bateu porque quis Pai disso aí o Emanoel E eu sou mais profissional Tem gente que também aqui no Roblox Que também é bem profissional Tô chegando no tanque OU Pai 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 Oi. Ah, é um filme novo coreano aí que lançou aí na Netflix. É coreano aquele? Sim. Aquele filme. Batatinha frita, um, dois, três. Eu vou ficar olhando. Pessoal brincando de batatinha frita, um, dois, três. Será que esse vídeo vai ter visualização? Eu não faço a menor ideia. O que você disse, Emanuel? Se você tiver dito que não... Se você tiver dito que não... Emanuel é piscinão. Calma aí, eu já volto, gente. Já volto. Tá ainda certo? Já volto. Fala, eu já volto. Se você tiver dito que não, qual é a história? Fala aí, eu já volto. Fala aí, eu já volto. Ô, gente. Quase saiu do... Tchau. E só arrumando aqui as agulhas aqui das vias aqui do trem aqui, por causa que o trem aqui. Agora eu vou ter que deletar esse trem. Meu Deus! Tá ficando perfeito esse jogo. Graças a mim que eu estou, é tudo uma... Uma arrumada no jogo do Amador. Tchau. 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 Rafa, você não vai entrar no jogo não é? Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Eu acho que o David, ele gostou muito Do série 500 que eu fiz Pessoal, esse stream aqui Tudo, fui eu que fiz, gente Nada free model, gente Fui eu que fiz, e os ônibus do Emanuel Nada free model não, quem deu pra ele foi O Nomagá 7-1, cara E aí, Emanuel, traidor Traidor Emanuel, traidor Não O que você está fazendo? Traidor Vai, vai reto Vai reto Vai reto Vai reto aqui Traidor Olá Olá Dudu, vem, entra aqui no jogo Aqui do Bull City, por favor Por favor É que o Emanuel está aqui no jogo Olá A família mexendo lá com o ônibus do Kauai Sabendo que nem deveria estar fazendo isso Sim, do Kauai, né? Traidor Traidor Ae, abriu! Ae, abriu, 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 abriu! Ae, abriu, 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 abriu! Ae, abriu, 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 abriu! Ae, abriu, 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 abriu! Ae, abriu, abriu! Ae, abriu, abriu, abriu! Ae, abriu, abriu! Ae, abriu, abriu! Ae, abriu! Ae, abriu, abriu! Ae, abriu, abriu! Ae, abriu! Oi Tchau Tchau, Rafa Tem que respeitar 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 Tchau. Isso que eu tô falando aí, o pessoal tá falando, é tudo verdade. Se tem nenhum, vai jogar jogadores da Buciti. Meu Deus! Mano, aconteceu uma batida aqui. Mano do céu, mano não, 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 mano não. Não, mano não, 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 não. Quem foi que bateu com os trem aqui e tudo? Ah, bom, bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. É isso daqui, ó, o caos ali, ó, o que fizeram. Bom, então é isso, pessoal, e até mais, e tchau. Meu Deus, eu tô levando o trem! Meu Deus, eu tô levando o trem! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Vamos pensar em isso! Falou! Tchau! 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 Tchau!